Irmãos, boa noite a todos e a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero externar a minha gratidão ao reverendo Fábio pelo convite, foi um privilégio o reverendo estar aqui, muito obrigado mesmo pelo convite, por este tempo que passamos aqui junto com os irmãos, que Deus possa continuar abençoando a vida do reverendo à frente da igreja, juntamente com a sua família, quero agradecer também ao reverendo Robson e a sua família pelo apoio, a logística comigo, agradecer o conselho por ter autorizado a minha vinda, muito obrigado aos queridos presbíteros dessa igreja, agradecer ao MP na pessoa do Ítalo, que é o presidente da UMP, agradecer ao carinho dos irmãos dessa igreja, diversos irmãos nós pudemos conversar um pouquinho, me sentir muito amado por vocês, diversos irmãos auxiliaram neste processo aí de logística, me buscar no hotel, levar para comer, almoçar, tomar Coca-Cola, para quem estava há mais tempo aí, aliás, mandaram até um kitzinho lá de água e Coca-Cola para mim no hotel, olha só que coisa, então me senti muito acolhido por esta igreja. E também agradecer a família do Oscar, Oscar, Maria Alice e Débora, eles foram ovelhas minhas lá em Colatina e mudaram, foram para o sul do estado acompanhando a filha, depois dele ter aposentado, é novo, mas está aposentado, aposentou novo. E depois acabou que a filha veio para Brasília e ele veio junto para Brasília, acompanhando os netos e tudo mais. E quando ficaram sabendo que eu estava aqui, mesmo já tendo me ouvido tantas vezes lá em Colatina, tantos anos, só pastor vou lá. E ficaram todos os dias, então, bom vê-los, Oscar, Maria Alice e Débora, vocês são famílias muito queridas no nosso ministério, nós levamos sempre com muito carinho vocês, tá bom? Que Deus continue abençoando. Eles são membros da segunda igreja de Itaguatinga, acertei? Joia. Irmãos, nesta noite nós vamos dar continuidade, fechando assim a conferência, porque a reforma ainda é importante, dentro do tema proposto a nós, que foi os cinco solas da reforma, eu tive o privilégio de falar em quatro deles e o reverendo André em um deles. Nesta noite, então, eu quero terminar com o sola a Deus toda a glória, só a Deus toda a glória. Romanos é uma das cartas mais ricas teologicamente dentro deste aspecto que lida com a salvação. E Paulo trata nesta carta, do capítulo 1 até o capítulo 11, mostrando para nós esse plano de redenção, apresentando o evangelho. E a partir do capítulo 12, ele começa a demonstrar o como viver este evangelho de modo a se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E na transição dessa demonstração maravilhosa da doutrina, para essa vivência prática, ele chega no verso de número 33 até o verso 36, onde vai render uma doxologia a Deus, uma adoração a Deus. E ele termina no verso 36, dizendo, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Uma das perguntas que todos nós que somos presbiterianos sabemos de cor é qual é o fim principal do homem? Qual que é a resposta? Exato. Talvez você já se deparou com uma outra pergunta. Qual é o fim principal de Deus? E o fim principal de Deus é glorificar a si próprio. John Pipe, teólogo do nosso tempo, um dos grandes pregadores, talvez seja quem mais tem tratado, desenvolvido este tema na atualidade para nós. E talvez você pense assim, poxa, pastor, parece um negócio meio egoísta, não é? Como assim? O fim principal de Deus é glorificar a si próprio. Aliás, se não fosse este o fim de Deus, Deus estaria cometendo idolatria, não é? Eu e você não podemos viver para a glória nossa, mas Deus faz todas as coisas para a sua própria glória. Não tem alguém maior do que ele para ele glorificar. Todos os atos de Deus visam isso. E tratar desse tema tão importante, só lhe deu glória, pode ser feito de várias abordagens. Uma delas muito conhecida é essa ideia de a gente entender o nosso viver diante de Deus para a glória de Deus. É famosa, há diversas expressões SDG, só lhe deu glória. E dentro de uma cosmovisão cristã, tudo o que nós fazemos, nós fazemos diante de Deus, coram deu. Então, essa vida nossa deve abranger todas as áreas e tudo o que nós fazemos, deve ser para a glória do nosso Deus. Mas nessa noite, eu não quero caminhar dentro dessa linha de cosmovisão, e que é uma forma muito interessante de abordar. Mas eu quero olhar com você sobre o que é que Deus fez em nós, para que nós possamos então viver para a glória dele. E eu quero voltar com você em Romanos, dentro dessa ideia de que ele vai fechar, dizendo porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Eu quero voltar com você em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do verso 26. Então, nós iremos ler, e eu gostaria que você ficasse na mente aquele finalzinho de Romanos 11. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E o que é que Deus fez em nós, para que nós possamos viver desta forma? Porque é que eu e você devemos viver com a glória sendo dada o tempo todo a Deus. Verso 26 em diante, começa dizendo assim. Romanos 8, a partir do verso 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, intercede por nós sobremaneira. Com gemidos inespremíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Ora, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por conta, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para serem conformes à imagem de seu filho. Afim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Antes, por todos nós, o entregou. Porventura não nos dará, graciosamente com ele, todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar novamente? Oh Deus, fale conosco através da exposição da tua palavra. Ilumina a nossa mente. Tome, oh Deus, os nossos corações cativos à ação do teu Santo Espírito, para que a tua voz seja ouvida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, até o fim da nossa jornada, nós devemos glorificar a Deus. Por quê? Porque nós podemos contar, pelo menos com três coisas aqui neste texto de Romanos. Até o fim da nossa jornada, nós podemos contar com a intercessão do Espírito Santo em nosso favor. Verso de número 26 e verso de número 27 apresenta para nós essa realidade bela, que é a realidade da intercessão do Espírito Santo diante da nossa fraqueza. O texto começa dizendo que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Nós glorificamos a Deus à medida que nós compreendemos que nós somos fracos sem Ele. E nós temos fraquezas das mais variadas. E a nossa fraqueza não é em si sinônimo de pecado. A fraqueza pode conduzir ao pecado. Mas nós somos fracos simplesmente pela nossa condição de criaturas. Nós somos frágeis. Nós não temos o controle, o domínio sobre as coisas. Nós temos fraquezas, por exemplo, físicas. Você fica dois dias, três dias sem dormir ou dormindo mal, você não produz do mesmo jeito. Você fica doente e afeta diversas coisas na sua vida. Você e eu temos fraquezas emocionais também. Nós temos dias que estamos muito bem. Mas determinada informação, determinada notícia, determinadas circunstâncias que nós passamos nos abala. Isso reflete em todas as áreas nossas. Isso revela a nossa fraqueza emocional. Nenhum de nós aqui conseguimos ter estabilidade emocional o tempo todo. Nós temos fraquezas também. Dentro do sentido de nós não saber como orar. Por que isso? Porque se tinha algo que talvez nós esperássemos, que aí sim nós somos fortes. É na oração, não é? Mas na oração, Paulo usa como exemplo desta fraqueza. Ele diz, nós nem sabemos orar como convém. A evidência da nossa fraqueza está aqui no ponto em que nós parecemos fortes. Na verdade, nós somos fracos. O que é esse fato de não saber orar como convém? Não é que nós não temos conhecimento dentro do aspecto de oração. Nós temos conhecimento teológico sobre oração. Jesus nos ensina como orar como modelo na oração do Pai Nosso. Nós sabemos a quem orar, sabemos no mérito de quem orar. Nós sabemos diversas coisas sobre oração. Mas por que é então que nós não sabemos orar como convém? O que é isso? Que fraqueza é essa que Paulo está citando? É o fato de que eu e você não conhecemos o que é de fato melhor em determinada circunstância. Nós temos a nossa impressão do que é melhor. Mas eu e você não temos certeza absoluta o que é melhor de fato. É melhor eu orar para que eu passe ou não no vestibular X? A gente não tem total certeza. A gente acha que é melhor orar para passar, né? Paulo está dizendo nós não sabemos orar como convém. Porque nós não sabemos o que é melhor para aquela circunstância específica. É sobre essa fraqueza que Paulo está dizendo eu e você não estamos só. diante da nossa fraqueza nós temos o intercessor interno que intercede por nós com gemidos inespremíveis. Só para você ter ideia o próprio Paulo que escreveu essas belas palavras evidenciou que em certo momento ele não estava orando corretamente. Lembra quando ele diz ele pediu a Deus que Deus retirasse dele o espinho da carne. E não foi só uma vez não orou algumas vezes. E Deus disse não Paulo a minha graça te basta. E quando você olha a resposta você percebe o porquê. Na verdade se Deus não tivesse deixado Paulo com o espinho na carne ele teria sido orgulhoso. Paulo está pedindo para ser retirado do espinho na carne. Mas na verdade essa resposta positiva seria deixar Paulo ser um orgulhoso. Paulo está dizendo nós não sabemos orar como convém. o que era melhor para a vida de Paulo o espinho na carne. Quantas orações eu e você não colocamos diante de Deus e Deus nos livra das nossas próprias orações. Graças a Deus que nossas orações devem terminar dizendo seja feita a tua vontade. E não é de Deus dizendo para nós seja feita a tua vontade. Os discípulos certa feita pediram para Jesus. Teve uns deles que falaram Senhor deixa eu ficar do lado direito e do lado esquerdo. Eu de um lado e meu irmão do outro. Jesus disse o que vocês estão pedindo? Jesus estava falando da cruz e eles estavam pedindo sem saber ficar do lado direito e do lado esquerdo da cruz. Jesus disse não meu amigo. Louvado seja Deus que o Espírito o intercessor interno intercede em nosso favor com gemidos e inespremíveis. E talvez aqui está um primeiro aspecto para a sua vida bem prática. Porque às vezes a gente fica brigado com Deus porque Deus não responde a oração como nós queremos. E às vezes a não resposta como nós queremos é exatamente Deus atendendo a intercessão do Espírito Santo. E olha a beleza da intercessão do Espírito Santo em nosso favor. O Espírito Santo Paulo descreve para nós olha o verso 17 27 Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. A beleza da intercessão do Espírito Santo que é Deus é uma das pessoas da trindade pai, filho e Espírito Santo é que o Espírito Santo conhece a mente de Deus e Deus conhece a mente do Espírito Santo há uma sintonia de vontades perfeitas o Espírito Santo nunca intercede contra a vontade do pai. Quando Jesus nos ensina dizemos tudo que pedi em meu nome segundo a vontade de Deus será atendida é porque o Espírito vai interceder com gemidos inespremíveis e ele sabe qual é a mente do pai ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida olha que beleza que a trindade está envolvida na oração o Deus pai é aquele que ouve o Deus filho é o nosso intercessor fora de nós é nos méritos dele ele é o único mediador e quem nos move a essa oração o Espírito Santo a trindade pai, filho e Espírito Santo até o fim você pode contar com isso tem como você não render glórias a Deus tem como você não dizer só lhe deu glória se eu não sei orar o Espírito conserta para mim louvado seja Deus por isso mas eu gostaria que nós percebêssemos um pouco mais do porquê que nós podemos desfrutar dessa maravilha de render glórias a Deus se primeiro é porque nós temos a intercessão do Espírito em nosso favor a segunda lição é porque até o fim nós podemos contar com o plano maravilhoso de Deus em nosso favor para a glória dele olha comigo o verso de número 28 sabemos vamos juntos sabemos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito é muito comum a frase Deus tem um plano maravilhoso para você muito comum e Deus tem de fato Deus tem um plano maravilhoso para nós mas muitas vezes o que nós não percebemos é o objeto deste plano o alvo deste plano e este plano tem um objetivo bem definido qual que é o objetivo de Deus na nossa vida que nós sejamos parecidos com Jesus Cristo olha o verso 29 por quanto aos que de antemão conheceu também os predestinou vamos ler agora para serem conformes a imagem de seu filho só até aí o plano maravilhoso que Deus tem para nós não é necessariamente um casamento feliz eu não estou dizendo que não tenha repercussão no casamento óbvio que tem não é necessariamente filhos que nunca vão dar trabalho não é necessariamente um emprego maravilhoso não estou dizendo que essas coisas são tem que ser ruins na nossa vida não tomara que Deus dê empregos bons para vocês mas o plano maravilhoso que você pode ter certeza que Deus tem é transformar você na imagem e semelhança de Deus às vezes esse versículo todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus é retirado do contexto já viu quando alguém perde emprego você diz fulano todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus o que ele entende com isso meu próximo emprego vou ganhar mais se todas as coisas cooperam se eu trabalhava oito horas vou trabalhar seis se eu trabalhava seis vai ser quatro o indivíduo termina o namoro todas as coisas cooperam ele diz poxa então vou arrumar alguém um homem melhor do que esse que eu estava namorando mais bonito você está doente você diz todas as coisas cooperam você diz próximo exame a minha taxa de diabetes vai baixar mesmo eu comendo doce posso comer à vontade porque Deus tem um plano todas as coisas cooperam não é isso não é isso todas as coisas vão cooperar para que eu e você sejamos parecidos com Jesus Cristo pode ser tendo uma vida muito boa mas pode ser passando por grandes aflições quem disse que daria todas as coisas se prostrado adorar não foi Jesus foi Satanás Jesus aliás diz que no mundo nós teríamos aflições mas tende bom ânimo você nessa noite está vindo aqui para você viver só lhe deu glória para a glória de Deus porque este é o fim de todas as coisas e como você pode sair impactado para viver assim ciente de que você tem um intercessor que intercede por você ciente de que Deus tem um plano maravilhoso na sua vida este plano tem um objetivo bem definido tornar você parecido com Jesus Cristo e neste plano Deus faz todas as coisas para que este plano possa acontecer se você olhar de novo o verso de número 28 vai dizer para nós sabemos que todas as coisas só um minuto não é uma possibilidade não é uma hipótese não é talvez é uma convicção sabemos e não é que algumas coisas que todas é abrangente você diz pastor será mesmo que tal enfermidade vai cooperar para que eu seja parecido com Jesus é todas as coisas todas as coisas estão dentro desse grande projeto da soberania de Deus e se tiver uma área sequer que a soberania de Deus não abrange então Deus não é soberano todas as coisas são todas as coisas você precisa nessa noite talvez ser curado de algumas coisas que tem acontecido na sua vida na sua jornada e você pode olhar para trás mesmo não entendendo dizer se eu sou um filho de Deus eu sei que estas coisas cooperam para o meu bem para que eu seja parecido com Jesus Cristo Deus está trabalhando na minha vida Deus tem um projeto maravilhoso eu posso glorificar diante daquilo que está acontecendo olha para Jó você sabe a história de Jó Jó é muito conhecido e como Jó termina a sua história bem sei que tudo podes nenhum dos teus planos podem ser frustrados antes eu te conhecia só de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem então você diz pastor deve que Jó faltava muito Jó era aquele crente meia boca e chegou ficou bom o livro começa dizendo que Jó era um homem íntegro reto temente a Deus que se desviava do mal o livro começa dizendo que não tinha ninguém na terra semelhante a Jó e esse homem no meio de toda aquela aflição eram as coisas cooperando para que ele se tornasse ainda mais parecido com o redentor dele que um dia nasceria que era Jesus Cristo isso é para mim e para você todas as coisas na sua vida coopera para o bem com o bem se tornar parecido com Jesus Cristo porque quando eu falo parecido com Jesus eu não estou dizendo que nós seremos divinos jamais seremos mas porque você deve olhar a ideia de imagem na escritura Deus criou o homem a sua imagem e semelhança e Adão cai não perde a imagem mas a imagem torcida a imagem é afetada é quebrada e vem Cristo Jesus a imagem perfeita se faz homem ele é a imagem do Deus invisível e o texto de Romano está dizendo para nós que o propósito de Deus no final é que nós sejamos a imagem de Jesus Cristo a imagem como um homem perfeito ser humano perfeito por isso você pode só lhe deu glória porque Deus está realizando essa obra na minha vida na sua vida se você está em Cristo se você não está essa noite pode ser um lugar de você tomar decisão na sua vida essa noite você pode perceber que a sua história não basta para realizar você precisa da história maior de tornar você semelhante aquilo para o qual você foi criado eu e você precisamos nessa noite rendemos glórias a Deus e sair é nossa vida até o fim só lhe deu glória porque o projeto de Deus vai até o fim na nossa jornada e olha como Deus realiza as coisas necessárias para que este projeto seja consumado Romanos vai citar para nós uma série de expressões que são ricas cada uma delas aqui dá um sermão mas eu vou só passar por cima e eu quero que você veja o quanto as ações para que este projeto aconteça está em Deus olha o verso 28 sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus vamos ler agora chamados segundo o propósito de Deus olha o verso de número 30 desculpa verso 29 por quanto conheceu conheceu é a ideia de amar conhecer na cultura judaica que é Paulo é um judeu embora esteja escrevendo em grego não é a ideia de conhecer apenas cognitivo saber sobre afinal de contas Deus sabe sobre todos Deus conhece todas as coisas e aqui ele especifica aos que de antemão ele conheceu esse conhecer é o conhecer da escritura do se relacionar do amar de ter intimidade é aquele conhecer por exemplo usado dentro de um contexto de tamanha intimidade quando José por exemplo Deus dizia ele não a conheceu Maria até que nascesse Jesus e no período do antigo testamento várias vezes você vê essa expressão do conhecer quando alguém não é sabe sobre o outro mas como alguém se torna íntimo do outro o texto está dizendo que Deus de antemão nos conheceu Deus de antemão colocou o coração em nós ele nos amou e olha o que que ele faz aos que de antemão conheceu também os predestinou então Deus conhece Deus predestina Deus traça o destino da vida desta pessoa eu e você que somos alvos desse projeto podemos olhar para esses feitos de Deus na nossa vida e dizer só lhe deu glória ele é quem nos predestinou para sermos filhos de Deus olha o verso 30 e aos que predestinou a esses também chamou em algum momento uma voz ecoou uma verdade ecoou você diz isso fala sobre mim não é que eu era assim mesmo e de repente você se converte e as vezes as pessoas ficam dentro da igreja durante muito tempo nascem no ambiente de igreja e dizem assim rapaz teve um sermão lá que mudou a minha vida esse chamado de Deus que acontece ele tem acontecido ao longo da história você que é filho de Deus você já ouviu a voz do bom pastor você sabe do que eu estou falando esse chamado que ardeu no coração começou onde isso? em Deus o projeto é de Deus e olha mais o que ele chamou é a esses também justificou percebe que os solas da reforma vão seguindo uma sequência que vai culminar no solo e deu glória justificou declarou justo como nós aprendemos muito bem aqui no sábado com o reverendo André e aos que justificou o que Deus fez? glorificou e se você reparar bem todas essas ações estão concretizadas é algo não algo contínuo vai acontecer no futuro é como se na mente de Deus nós já estivéssemos glorificados são atos pontuais que Deus fez eu e você até o final da nossa jornada nós temos convicção absoluta de que nós seremos glorificados porque no decreto de Deus nós já fomos glorificados não tem como dar errado não tem como fracassar no meio e perceba que Deus não perde esse elo aliás os comentaristas que analisam esse texto é muito conhecido de chamar essa sequência do elo dourado é uma sequência que começa e chega até o fim e qual é a expressão que aponta isso? olhem comigo essa expressão olha o verso 30 ela começa desde o verso 29 aos que olha lá o verso 29 por quanto aos que conheceu a esses também chamou olha lá o verso 30 e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também perceba aos que olha aqui pra mim por gentileza aos que a esses também aos que a esses também aos que ele amou aos que ele conheceu vai fazendo aos que aos que até chegar no glorificou ninguém ficou no meio o elo da corrente não quebrou e não vai quebrar com você se você foi amado por Deus você pode viver tranquilo você nunca vai se afastar definitivamente e essa palavra definitivamente é importante do projeto que Deus tem pra sua vida todas as coisas vão cooperar para que isto chegue ao ponto final não tem quando às vezes a gente cansa de igreja às vezes a gente cansa de igreja às vezes a gente cansa dessa relação com Deus e talvez alguém aqui que já vivenciou isso talvez alguém que já esteve desviado durante um tempo Deus começa a trabalhar Deus começa a agir todas as circunstâncias parecemos como Jonas tentando fugir de Deus e vem tempestade e vem isso e vem aquilo até nos guiar de volta porque Deus está dizendo você é meu eu sou o seu Deus você é meu filho todas as coisas vão conduzir para que nós nos estejamos dentro desse elo que Deus está trabalhando é por isso que o sol lhe deu glória é fundamental por isso que o sol lhe deu glória deve ser a resposta nossa porque Deus está trabalhando na nossa vida do início até o fim você que está em Cristo você foi amado e você que está em Cristo já se pode considerar glorificado não aqui no último dia quando Cristo voltar mas você não vai deixar de ser porque Deus já olha para você com o plano todo pronto nossos planos fracassam não fracassam os de Deus não os nossos fracassam por causa da nossa fraqueza e graças a Deus que os nossos fracassam para que o projeto de Deus se estabeleça sobre nós mas eu gostaria de olhar com você a terceira e última lição porque que até o fim nós podemos glorificar a Deus primeiro nós podemos glorificar a Deus até o fim porque nós contamos com a intercessão do Espírito Santo segundo porque Deus tem um plano maravilhoso em nos tornar seus filhos terceiro porque nós temos certeza absoluta da vitória olha a partir do verso 31 e aqui então Paulo começa a elencar perguntas que diremos pois à vista destas coisas que coisas que ele acabou de citar que diremos pois à vista destas coisas porque talvez você disse pastor eu entendi bem esse amor entendi esse projeto mas e se eu fizer algumas coisas para sair desse amor Paulo começa a elencar algumas questões que poderiam levantar dúvidas uma delas são os nossos adversários por que que nós podemos contar com esta vitória até o fim olha lá o verso 31 se Deus eu vou sempre fazer a pergunta e vocês fazem a sequência se Deus é por nós quem será contra nós que há seres contra nós claro que há e não são poucos mas todas as coisas cooperam para o bem todas abrangem até os seres maus não que eles queiram tá quem colocou o espinho na carne de Paulo foi Satanás Deus autorizou mas o instrumento foi Satanás achando que estava machucando achando que estava acabando com Paulo Paulo não vai ficar soberbo exatamente que bom Deus está dizendo essa é a convicção para nós se Deus é por nós quem pode ser contra nós ninguém Paulo divide a humanidade aqui em dois blocos e coloca como do lado de cá não do lado de cá e do lado de cá não, fica tranquilo fica tranquilo é do lado de cá onde eu estou tá bom do lado de cá e do lado de cá ele diz aqui tem Deus do lado de cá quem pode ser contra nós mas o contrário também é verdade se Deus for contra nós quem pode ser por nós por isso que nessa noite você precisa sair daqui tá consolado pela mensagem mas se você está do lado de Deus se você não está do lado de Deus é hora de você correr para o lado de cá se Deus é por nós quem será contra nós mas olha mais as perguntas que Paulo vai enlancar e aí ele vai dar evidência aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou vamos ler porventura não nos dará qual que é a prova de que Deus está conosco pastor qual que é a evidência é que ele deu Jesus Cristo a evidência não é subjetiva a evidência não é circunstancial quando nós olhamos para a circunstância nós fazemos como Asaf dizemos eles estão prosperando a graça comum de Deus que abençoa todos essa não é a evidência do amor de Deus para conosco porque as vezes na graça comum ele dá mais riqueza para ímpio dá mais saúde para ímpio e o nosso problema é que a gente baseia se Deus está feliz conosco se Deus está se relacionando conosco nessas coisas já reparou então quando essas coisas vão mal as vezes até a gente começa a dizer para o fulano deve estar em pecado só pode não faz quando você isso na sua vida meu filho você está em pecado Paulo está dizendo para nós não quer a evidência ele deu o filho dele e o filho dele é chamado do amado do pai quem é pai mãe eu já lia esse texto pregava em algumas ocasiões mas nunca como depois que eu passei a ter filhos pensar em dar o filho gente eu amo a minha igreja que eu pastorei amo mesmo sou filho lá da igreja mas não dou a Stéia e Stéfani de jeito nenhum por eles graças a Deus que Deus não pediu isso né pastor eu acho que o pastor Fábio também não vou entrar no mérito não mas eu acho que também nem você daria que está aqui irmãos ou você daria o seu filho por mim não daria não Deus deu o filho dele o unigênito e a descrição bíblica é dizendo do amado Deus trocou o amado pelos amados que somos nós antes como nós vimos pela manhã não tinha nada em nós por isso nessa noite eu e vocês estamos dizendo só lhe deu glória nós temos que glorificar esse Deus quem é que dá o amado dele por nós e Deus fez isso naturalmente Deus não fez isso obrigando o amado dele o amado dele entrou em um pacto pacto da redenção e disse eu espontaneamente dou a minha vida porque eu também os amo e ele vem e resgata as nossas vidas e aí Paulo está dizendo se Deus é por nós quem será contra nós ele deu o filho ele não dá as outras coisas todas as coisas que realmente você precisa para glorificar a Deus Deus vai te dar a Bíblia diz que nós não somos tentados além daquilo que nós podemos suportar se está difícil Deus sabe que você aguenta Deus não fez aquilo que ele fez com Jó com todos os personagens bíblicos já reparou isso? porque nem todos aguentariam aquilo que Jó passou não irmãos Deus sabe Deus não permite que nós sejamos provados além daquilo que nós podemos suportar você está aqui nessa noite sendo provado por alguma circunstância porque Deus sabe que essas coisas vão cooperar Deus sabe que pode até onde pode apertar o calo por isso que às vezes quando a gente não está aguentando vem um alívio a gente passa a andar por pastos verdejantes aí a gente começa a amar os pastos verdejantes ele coloca a gente no vale da sombra da morte de novo só lhe deu deu glória nós podemos contar com a vitória certa porque Deus é por nós mas olha mais um pouquinho de Romanos capítulo 8 olha o verso 33 Deus está do nosso lado isso muda tudo olha lá o verso 33 quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem o justifica quando você olha para Apocalipse capítulo 12 você percebe lá que uma das grandes efeitos de quando Jesus morreu ressuscitou e subiu aos céus é que foi expulso o acusador de nossos irmãos Satanás perdeu aquilo que ele tinha de direito de nos acusar baseado na lei santa de Deus porque o aguilhão da acusação já não cabe mais a ele é isso que Deus Paulo está dizendo quem vai intentar acusação e sabe que eu e você talvez nós vivemos muitas vezes com culpas do passado confessadas a Deus perdoados e a gente fica lá com a acusação sobre nós nós mesmo nos acusando Satanás gosta de fazer isso às vezes ele não tem poder para nos acusar diante de Deus mas ele às vezes nos acusa diante de nós mesmos e é isso que Lutero falou Lutero quando entendeu a doutrina da justificação pela fé ele disse vem cá diabo para você ver Deus me justificou não importa o pecado que você tenha cometido no passado eu não conheço a sua vida mas o reino de Deus é cheio de ex ex isso ex aquilo outro Paulo escreve aos corintios diz muitos de vocês eram isto e foram transformados e não há acusação para você mais porque Deus justificou você quem tentará a acusação se o sangue de Cristo foi derramado só lhe deu glória só lhe deu glória mas olha um pouquinho mais das perguntas verso 34 quem os condenará será que no último dia não sei você eu era quando adolescente adolescente não criança essa fase ainda era criança olhava para o céu não tem quando o céu fica vermelho eu falava ai meu Deus Jesus vai voltar e quando eu ia nos estudos sobre apocalipse volta de Cristo só as imagens já deixava a gente assustado e eu tinha medo de Jesus voltar Jesus voltar pelo amor de Deus eu cresci graças a Deus mas talvez você ainda tenha um pouquinho de medo não do céu isso ai você já aprendeu que não tem nada a ver mas talvez quando a gente fala da volta de Jesus você diz é bom mas Deus me livre irmãos eu e você não vamos entrar em juízo nós não vamos chegar no tribunal e dizer e agora o que vai acontecer será que eu vou ser absolvido ou não Paulo está dizendo quem nos condenará Cristo morreu por nós se nós cremos em Cristo o tribunal não nos condena não nos traz medo ao contrário é a grande alegria nossa quando vê as coisas acontecer o nosso Redentor aparecer vindo nas nuvens ninguém pode condenar você porque o preço foi pago na cruz do Calvário só lhe deu glória e agora Paulo então começa a fazer uma série de perguntas sobre possível separação já que eu estou em Deus e quando eu estou com Deus nada pode ninguém pode me acusar ninguém pode me condenar porque eu estou em Cristo aí ele diz e se eu me separar de Cristo será que alguma coisa me desconectar definitivamente de Cristo aí Paulo começa a elencar olha lá uma série de coisas quem nos separará do amor de Cristo vamos juntos perseguição fome nudez perigo ou espada interessante que ele cita sete coisas e os sete tem muitos significados abrangente abrangente aflição angústia perseguição fome nudez perigo espada interessante que Paulo já tinha vivenciado seis dessas experiências faltava só a espada e ele vai passar por ela no último no final mas estas coisas não podem nos separar não o nosso amor por Deus mas do amor de Deus por nós o que garante que eu e você não seremos desconectados de Deus não é o quanto que eu e você amamos a Deus mas é o quanto que Deus nos ama é ele quem está grudado em nós e não nos solta nunca esse é o plano maravilhoso essa é a certeza absoluta é aquilo que Jesus disse da mão do pai ninguém as arrebata se você está em Cristo você está nas mãos de Deus quem pode tirar você das mãos de Deus ninguém se não são as aflições as circunstâncias e tudo mais aliás Paulo faz um link interessante aqui ao citar sofrimentos ele diz no verso 36 citando um dos salmos que por amor de ti somos entregues a morte o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro Paulo está dizendo que muitas vezes o nosso sofrimento em vez de nos afastar de Deus é exatamente a evidência de que nós estamos grudados nele porque o nosso salvador sofreu nós também passamos pelo caminho do sofrimento o caminho do cristão é esse ciclo de sofrer para depois entrar na glória nós não somos diferentes do nosso salvador Jesus disse aquele que quer vir após mim a si mesmo se negue tome a sua cruz e siga-me Paulo está dizendo estas coisas todas que podem nos acontecer olha o verso 37 em todas estas coisas porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou ela não nos destrói nós somos mais do que vencedores e é uma preposição bem interessante aqui até mesmo na língua grega essa ideia em todas em porque havia uma forma de dizer sobre ou soube mas Paulo usa em no meio delas Deus não está prometendo que você vai passar por cima das aflições ou por baixo delas ele está dizendo que no meio delas você se torna mais do que vencedores você sabe o que é isso talvez você está exatamente no meio dessa situação olhe para o futuro e lembre que Deus está fazendo disso algo para você ser mais do que vencedor na perspectiva de se tornar a imagem e semelhança de Jesus Cristo por isso Paulo fecha essa série de perguntas agora apontando para frente dizendo porque eu estou bem certo vamos ler o verso 38 nem a morte nem a vida aí ele pega toda a totalidade morte e vida a coisa pior que pode acontecer conosco neste mundo é morrer não é não? morrer é estar com Cristo o que é incomparavelmente melhor essa é a perspectiva de vitória nem a morte nem a vida mas olha mais nem os anjos nem os principados principados na ideia dos anjos caídos aqui então nem os anjos bons nem os anjos maus nem as coisas do presente nem as do porvir nem os poderes nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor eu e você podemos sair nessa noite convictos de que nós devemos viver só lhe deu glória para a glória de Deus só Deus deve ser glorificado porque nós não temos condição de realizar esse plano nenhum mediador tem condição de realizar esse plano a não ser Cristo Jesus só Deus pode fazer isso aqui que o Romanos 8 cita é por isso que ele vai terminar dizendo porque dele por meio dele e para ele são todas as coisas diante disso eu gostaria de encerrar lembrando você a não ser orgulhoso nessa vida como você vai ser orgulhoso não tem nada que você pode fazer por você se não fosse por Deus quero lembrar você que embora na mente de Deus você já está glorificado no tempo e no espaço você ainda não está você está vivendo esse projeto de Deus quando você sair nesta semana por Brasília onde você for lembra que você é alvo dessa obra de Deus na sua vida e só lhe deu glória não deve ser só algo apenas falado deve ser algo vivenciado que eu e você possamos fazer isso para a glória de Deus vamos repetir todos o só lhe deu glória só lhe deu glória oremos Deus Deus obrigado pela vida desta igreja obrigado por conhecer esta parte da família da fé obrigado pela vida do reverendo Fábio que está à frente desta igreja pela equipe pastoral que soma a ele obrigado pelo conselho desta igreja pelas lideranças pelos ministérios que acontecem aqui pela vida dos membros que tem vivenciado a experiência de glorificar a ti de modo congregacional no culto ao Senhor todos os dias todos os domingos no dia do Senhor obrigado Deus porque esta obra que o Senhor está fazendo está acontecendo aqui nesta igreja obrigado Deus porque todos nós podemos saber que um dia todos nós estaremos juntos no reino de Cristo e lá dizendo só lhe deu glória agradecemos tudo isso por causa dos solos cristos que é o nosso Senhor e é no nome dele que nós oramos amém queridos